De mais uma vez poder segurar a taça, né, dessas apretações. O Alcindo já participou de uma Copa do Mundo, sabe o quanto é importante um brasileiro ser jogador de futebol. Mas retornando lá em 94, né, o Brasil fazia 24 anos que não ganhava uma Copa do Mundo. O povo tinha essa angústia, nós tínhamos uma pressão muito grande sobre a nossa seleção. Mas era uma seleção formada por jogadores de muita personalidade, personalidades muito fortes, né. Então às vezes a gente fala que o grupo não pode ter jogadores de muita personalidade juntos. E aquela seleção quebrou esse paradigma também por essa sensação. E eu desde menino, vendo futebol, adorando futebol, gostando do futebol, sonhava em jogar. Sonhava em estar numa Copa do Mundo, era uma utopia ser capitão, levantar a taça. E sempre eu via na televisão, recordava as Copas do Mundo, né, Mauro, Bellini, Carlos Alberto subindo a escada, os jogadores subindo a escada para receber o troféu. E aí, felizmente, num dia a minha geração conseguiu essa grande conquista e eu fui um dos escolhidos para levantar. São 20 pessoas que conseguiram levantar essa taça, eu fui um dessas, o Brasil tem 200 milhões, mais ou menos 200 milhões de habitantes. E eu estou entre os 120, mais ou menos, que foram campeões do mundo, então isso não tem orgulho. Então naquele momento de levantar essa taça, não tem como descrever. Tanto é que não tem como descrever, que às vezes eu fico parado em casa lá pensando se realmente eu tive essa oportunidade, se realmente era eu que erguia a taça. E ontem, essa noite, eu não dormi direito, eu acordava tudo, porque fica passando na tua memória a imagem, né, de mais uma vez poder estar presente daquilo que representa o futebol mundial, que é a taça. E a minha geração e eu tive o privilégio de poder levantar e conquistar essa taça para o Brasil depois de 24 anos. E mais uma vez essa taça está no Brasil, né, e a gente tem certeza que ela vai ficar aqui no Brasil mais uma vez campeão. Obrigado. Obrigado, Dunga. Realmente foi uma emoção grande de 94. Pessoal, queria que vocês ficassem mais juntos aqui para a gente registrar esse momento, todos os nossos campeões aqui de Porto Atenção.